Eu brincava muito com a minha irmã, a gente pegava um pedaço de madeira, eu fingia que tava tocando Nossa, eu gostava pra caramba de fazer aquilo Aí quando eu fiz 12 anos, meu pai me deu um violão Nossa, eu me lembro que eu fiquei assim, meu, tem um violão agora, o que eu faço agora? Essa música se chama Mistério e Calor E eu tinha feito ela pensando no nome do disco, que seria até então Cidade em Conflito e Seus Amores Então eu usei esse tema pra fazer essa música, e aí fala do amor na cidade, no caos Há bandeirinhas coloridas A enfeitar a dança do meu amor E nessa roda enlouquecida Tantas idas, tantas vindas Mistério e calor A cidade enfurecida parou pra ver Da praça da janela na esquina do querer A instalação de uma confusão Dentro do meu estranho coração Mandando a tristeza ir embora de vez Mandando a tristeza ir embora de vez Há bandeirinhas coloridas A enfeitar a dança do meu amor E nessa roda enlouquecida Tantas idas, tantas idas, tantas vindas Tantas vindas, mistério e calor A cidade enfurecida parou pra ver Da praça da janela na esquina do querer Até por centra do meu estranho Tantas idas, tantas idas Tantas idas, tantas idas, tantas idas Cantando o meu estranho coração Mandando a tristeza ir embora de vez Mandando a tristeza ir embora de vez Solidão não se acanhe com meu coração Legenda por Sônia Ruberti